O Banco Inter, nesses dias, aumentou o limite de muitos de seus clientes e também começou a liberar crédito para várias pessoas. E hoje eu trago para vocês mais um aumento de limite aqui na conta do Silveira CX, galera, isso mesmo. Mais um aumento aí com pouco menos de um mês, né? E eu te mostro agora a notificação aqui no canal, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aí abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Então, roda a vinheta! É, galera, é isso mesmo. O Banco Inter começou esse mês aí de novembro, né? O mês de Black Friday com tudo, galera. Liberando limite para vários clientes, dando aumento de limite e trazendo promoções aí no Orange Black, né? A promoção aí no shopping do Banco Inter, onde você compra seus produtos e ainda ganha cashback na hora, galera, é isso mesmo. Bom, galera, e ontem o Banco Inter liberou para mim mais um aumento de limite aí no meu cartão de crédito, ok? Vou estar abrindo agora com vocês aqui o e-mail recebido, tá, galera? E o e-mail aqui diz o seguinte, aumentamos o seu limite de crédito. Já ouviu falar que quando chega notícia boa, ela chega sem avisar? Você pediu e nós te ouvimos. Aumentamos o limite do seu cartão de crédito para mil reais. Aqui no Inter é assim, quanto mais você aproveita, mais nós reconhecemos e valorizamos a sua experiência. Afinal, tudo que a gente faz é pensando em como você pode aproveitar cada vez mais as vantagens que só o Inter te dá. Olha aí, galera, o aumento aí recente de mil reais, né? Claro, né, pessoal, chegando no período aí de Black Friday, o Inter quer te dar é crédito, né? Para você aí estar usando, não apenas, né, no Inter Shop, mas também em outros sites, ok, galera? Isso é muito bacana. E agora para conferir, né, se realmente já está disponível esse limite, vou clicar aqui, ó, ajustar meu limite de crédito, tá? Bom, galera, vocês podem ver aqui, ó, né, estou com a fatura aqui em aberto, né, um valor de 279 reais, que vai vencer agora no dia 26. Estou devendo aqui o total de 339 reais, ok? Vou estar abrindo aqui o limite. E aqui vocês podem ver, pessoal, meu limite total aqui, né, é 2.300 reais. E aqui abaixo eu tenho a opção ajustar limite. Beleza, galera, vocês podem ver aqui que a bolinha laranja, ó, não está no final, né? Agora eu vou levar ele até o final para aumentar aqui, ó, e... Ah, moleque, beleza, galera, olha só. Mil reais aí de aumento no cartão Inter, né? Bom demais, né, galera? E aqui para finalizar eu vou vir em ajustar limite. Seu novo limite é de 3.300 reais. Você pode alterá-lo novamente quando quiser. Show de bola, viu? É isso aí, galera. Então, fiquem ligados, tá? Indo na sua conta do Banco Inter. E o segredo aí, pessoal, para estar conseguindo aí, né, sempre esses aumentos de limite, né? Lembrando que eu estou apenas com 3 meses de conta, tá, galera? E movimento bastante, né, pago boletos, faço saques principalmente, né? Porque quem não sabe, o Banco Inter, ele não cobra nenhuma taxa de saque, ok, galera? É totalmente grátis. E eu costumo fazer também Pix, TEDs. E na utilização do meu cartão na função crédito, eu procuro pagar sempre antecipado, né, pessoal? Nesse exemplo aqui eu estava com uma fatura, né, de 1.800 reais. E paguei aí no final do mês passado, né? Sendo que o vencimento é dia 5. E aí deixei apenas esse saldo aqui de 279 reais, né, para pagar. Mas o segredo é esse, galera. É movimentar a conta, tá? Fazer transferências, fazer depósitos semanais. Mesmo que seja depósito em pequenas quantias, tá bom? E isso pode te ajudar e muito a estar conseguindo aí um aumento de limite no Banco Inter. Tem clientes aí no Banco Inter que tem cerca de 1 a 2 anos e nunca mais tiveram aumento de limite, né? Comente aqui abaixo se você é cliente do Banco Inter e quanto tempo faz que você não recebe aumento de limite. Ah, comente também se você recebeu aumento de limite nesses dias do Banco Inter, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, um vídeo aqui apenas para te mostrar mais um aumento de limite do Banco Inter. Como foi que fiz para estar conseguindo aí esse aumento, né? De acordo com essas movimentações, eu tenho certeza que você também vai conseguir, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, ok? Lembrando que toda terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas, tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.